Primeiro, quero prestar minha solidariedade aos trabalhadores da empresa de Correio que estão em greve. Defendem os seus direitos, mas defendem também uma estatal importante no Brasil. E espero que o exemplo deles possa reunir também os brasileiros todos, em defesa dos Correios, em defesa da Petrobras, da Eletrobras, do Serviço Público Brasileiro de Saúde e Educação, enfim, contra os ataques que o governo Bolsonaro e esse programa de privataria do Paulo Guedes aponta de ruindade para o Brasil. Se nós deixarmos isso ir para frente, o Brasil perde muito, perde sua soberania e sua capacidade de organização estratégica para poder se construir enquanto nação. Então, parabéns aos carteiros, aos empregados do Correio, em nome do Robson, que é o presidente do sindicato aqui em Minas. Quero prestar uma segunda solidariedade aos trabalhadores rurais sem terra de Campo do Meio e Minas Gerais. Eu estive lá, presidente, e pude constatar aquilo que eu disse semana passada. Era covardia do governo Zema em plena pandemia. Colocar lá mais de 200 policiais, helicópteros, carro blindado, para retirar seis famílias e, pior, derrubar uma escola. O governo Zema agora é reconhecido como aquele que desconstrói escolas. Foi o resultado de tamanha covardia feita em pandemia. Vi muitas crianças sem máscaras, pessoas com as máscaras completamente sujas de terra, devido à repressão que foi encaminhada pelo governo Zema, que poderia muito bem ter explicado à justiça que foi insensata, que não era possível cumprir uma ordem de despejo em plena pandemia. E a terceira solidariedade que quero prestar é o presidente Lula. Agora ficou claro, até para a Polícia Federal, que o Palocci mentiu, que o Palocci vendeu delação. E agora, Moro? E agora, Dalanhol? Vocês que estão com medo de serem julgados, o Moro, por suspeição no Supremo Tribunal Federal, eu espero que isso seja pautado logo, porque está na cara que ele foi um juiz ladrão. E o Dalanhol, que agora tem medo do Conselho Nacional do Ministério Público e corre para as saias do Supremo Tribunal Federal para tentar que não seja investigado, logo ele, que tanto perseguiu as pessoas, tanto perseguiu o presidente Lula. Fica a minha solidariedade ao Lula, esse guerreiro ex-presidente que tanto fez pelo Brasil e que foi preso injustamente para justificar um golpe no Brasil. Um golpe que tem agora em Bolsonaro o presidente pós-golpe, aquele que destrói o Brasil com privatarias, como eu comecei dizendo, mas também com muito obscurantismo, autoritarismo e ultraliberalismo. São as facetas de um governo conservador pós-golpe. Minha solidariedade aos trabalhadores do Correio, aos trabalhadores dos rurais sem terra e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Obrigado.